E esse vídeo é patrocinado pela Blaze! Blaze é um site de jogos online que você pode perder ou ganhar muita grana, cara! Mas é só pra maior de 18 anos, se você é menor de idade, não jogue nunca! E também o site pode acarretar em perdas monetárias, então, cara, não coloque um dinheiro que vai te fazer falta! Responsabilidade, meu amigo! A Blaze tem vários jogos aqui pra você, cara, e hoje a gente vai jogar o modo Crash! Como que funciona o modo Crash? Você coloca um valor aqui, o valor que você quiser, e o gráfico vai ficar subindo! Você tem que retirar seu dinheiro antes do gráfico parar! Coloquei aqui agora R$ 1.500,00, essa é a hora da verdade, meu amigo! Já dá pra me retirar! Já dá pra me retirar! Mais de R$ 2.000,00! Vambora, 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 vambora! Mais um pouco, mais um pouco! Já era, já era, dobramos! 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 Eu tenho que ser mais ousado! Dessa vez, eu vou colocar R$ 1.500,00 e só vou tirar com 4x! Vai, vai, bora, bora, bora! 4, 4! Ó, a mão coça pra tirar já! A mão coça pra tirar! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô maluco! Dá pra você depositar na Blaze por Pix, transferência bancária, né? O Pix é o mais recomendado e dá pra você sacar também por Pix. Eu tenho um código que você coloca na hora do seu cadastro, que te dá um bônus de boas-vindas total de até R$ 1.000,00. Mais 40 rodadas grátis, o código é CAIQUE. O depósito mínimo na Blaze é R$ 1,00. A Blaze tem suporte 24 horas por dia e dá pra jogar pelo celular também, viu? E é isso! Jogue com responsabilidade! Eu amo gravar vídeo porque eu consigo ser eu, entendeu, cara? Qual outro trabalho na face da Terra eu conseguiria fazer isso aqui? Sem alguém me julgar. Não tem outro trabalho que eu conseguiria fazer, entendeu? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. Mas hoje é diferente, meu amigo. Eu tô com 1.841 Robux. Meio específico, né, esse número, mas tudo bem. 1.841 Robux e a meta de hoje, entendeu? Presta atenção, seu lixo. A meta de hoje é gastar Robux. Aí você me pergunta. Pô, CAIQUE, o que você vai gastar esses Robux aí? Eu não sei, meu filho. Nós vamos entrar nos servidores aleatórios e vamos gastar, meu filho. Só que assim, a minha primeira compra, eu queria mostrar pra vocês uma camiseta que eu encontrei. A melhor camiseta do Roblox. CAIQUE GAMES. Eu achei essa camiseta. Eu achei essa camiseta aqui, meu amigo. CAIQUE GAMES. Não tem nada a ver comigo. É outro CAIQUE que fez essa camiseta. E eu vou comprar 5 Robux. Vou gastar 5 Robux nessa belíssima camiseta. TORNE-SE UM MOTORISTA HABILIDOSO. Peraí, eu quero dar uma olhada nessa esquisitice aqui. Que isso? O jogo tá carregando, mas eu já tô vendo. Os caras dirigiram os caminhos. Como que é o nome daquele jogo? American Truck? É... A minha skin. CAIQUE GAMES. Gostaram da minha skin de hoje? Eu amei. Os caras fizeram um RP de motorista. Como que eu faço pra ter um caminhão? Você não possui CNH. Eu não tô nem aí, meu filho. Eu vou dirigir sem CNH. Eu tô nem aí, não. Que? Pra que autoescola? Eu já sei dirigir já, meu filho. Quero ver a polícia me prender. Ó o caminhão aqui. Eu tô nem aí. Tô nem aí. O cara vazou, mano. Eu não vou deixar você entrar, não, meu filho. Tô nem aí. O cara precisa entregar as cargas dele de Skull. Que? 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 Eu tô rachando, amigo. Meu Deus, eu atrapalhei o cara. Eu capotei o caminhão do cara, mano. Eu tô me divertindo muito. Errado, ele falou. Errado. Errado o quê? Péssimo motorista, ele falou pra mim. Você não sabe dirigir, ele falou pra mim. Ele me chamou... Ele me chamou de pobre. Pobre? Calma aí. Pobre? Eu sou pobre? Então toma essa lamburguine. Tome essa lamburguine. Eu vou atrás dele. Minha cabeça pra fora. Eu vou atrás desse corno. Ele não esperava que eu tenha robux. Pobre. Agora foge, né? Agora foge. Vida animal. RP de floresta. Nossa, mano. Mas tem tanta... Esquisitice, cara. É muita coisa variada. É muito tema específico. RP de floresta, Cirilo. RP de floresta, Cirilo. Você não vai pra floresta, cara? Seu lugar é lá. Não, pera. É não, né? Olha, dá pra você escolher o animal, cara. Urso polar. VIP? Ah, mas eu vou comprar. Meu filho, eu tô portando. Estou importando, La Plata. Vamos. Aí, otários. Eu sou um... Um urso polar. Vamos matar alguém. Não acredito que eu gastei robux pra ser um urso polar num jogo de esquisito. Vamos ver outro jogo aqui. Vida na prisão. Será que eu, por ter robux, consigo escapar da prisão mais fácil? Premium? Aí, ó. Tem premium. O que que eu ganho com o premium? Polícia Riot? Eu vou comprar o Polícia Riot. Eu não sei o que que é o Polícia Riot. E já comprei. Eu sou guarda, meu amigo. Olha! Olha as paradinhas. Escudo. M4. Ah, roupas de Polícia Riot. Não é nem Riot que fala, né? É Riot. Eu sou Polícia Riot! Eita, pega! O que tá acontecendo ali? Gente, mas eu achei que aqui era de boa, os presos colaborando. Tá, pega! O que que é isso? Meu Deus! O que é isso? Nossa ideia! Eu vou matar todos os presos. Eu não tô nem aí. Vou matar todos. Vou matar todos. Não mate pessoas inocentes. Você será preso. Olha a privada. Olha como é a cela do preso. Caraca, velho. Eu vou seguir esse cara. Qual que é, meu filho? Esse cara tá muito suspeito, hein? Entendeu, meu amigo? E que é isso? Que é isso, cara? O cara chegou atirando no cara aqui, velho. Tem de nada, mano. Eu posso matar um policial? Beleza, eu gastei 200 Robux pra ter uma roupinha diferente de policial. Olha, olha essa foto aqui. Caramba! Olha! Eu quero uma dessa. Construa uma mansão, dirija carros ilegais, participe de corridas. Que isso, cara? Só o Bill Gates tem uma mansão dessa na vida real. Cheguei. VIP. Olha o VIP. O que eu ganho com VIP? Compraram passe VIP. Bora, meu filho. Sim! Sim! E agora, o que eu tenho por ser VIP? Caraca, mano. Nossa, olha, gente. Tô construindo minha mansão. Eu que tô construindo, hein? Só pisando nos locais indicados. Uau! Caramba, hein? Não tenho dinheiro suficiente. Eu comprei VIP, meu filho! Não era mais fácil já montar a mansão automaticamente do que eu ficar pra lá e pra cá? Você não tem dinheiro! Queria falar que eu tô triste porque durante esse vídeo eu só fiz péssimas compras, né? Bom, eu, o Kaique Games, eu vou ficar aqui construindo minha mansão, né? Coisa que tá difícil porque nem com VIP eu ganhei uma mansão pronta. Não ganhei um carro! Eu ganho um dinheirinho a cada alguns segundos. Tchau, 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 tchau!